Que tal dar uma passeada pela loja virtual do Arraial da Fundação? Aqui tem artesanato, decoração, moda feminina, moda praia, moda masculina, acessórios e até artigos pra pets. Sabia que os artesãos da cidade estão vendendo seus produtos aqui no site do Arraial? São peças incríveis, feitas com a maior competência e ainda por cima, são peças únicas. As lojas do shopping também estão por aqui, além de muitas outras marcas. Venha e aproveite essa oportunidade de comprar produtos únicos e diferentes e ainda ajudar a fundação, porque parte do valor de todas as vendas vai como doação pra Fundação Beja Gosto. E olha só, o frete aqui na Riviera é grátis, então aproveita! E olha só, o frete aqui no site do Arraial da Fundação Beja Gosto.